Fala pessoal, João tá beleza? André, tudo bem? E hoje finalmente, finalmente testes de CPU Cooler. Yes, começando com qual? Hyper T4 da Cooler Master, que vocês já viram aqui no canal o unboxing dele, o guia de instalação e agora o teste. Então você pode ver esses três vídeos e ver se você quer ou não quer comprar ele e se ele vai ficar de acordo com o que você precisa. Primeiramente eu quero começar falando algumas coisas, como a gente fez os testes e tudo mais, vou tentar falar bem rápido isso. A gente fez apenas os testes em jogos e no Prime 95, isso num gabinete fechado. A gente vai colocar um take na tela aí. O gabinete é um PCS Pegasus, isso, com fã traseiro e dois fãs frontais, conforme ele vem de fábrica. Uma fonte 1050 Cooler Master, uma placa de vídeo GTX 960 da EVGA Super 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 Clock, o CPU Cooler, um Core 54690K em estoque e overclock, conforme vamos falar para vocês, e dois pentes de memória 2x4 HyperX Fury e uma SSD também da HyperX. todos esses itens montados pelos nossos patrocinadores. Muito obrigado! Então, como é que vai funcionar os testes? Nós fizemos testes em jogos e no Prime. Em jogos, nós fazemos alguns testes em jogos, por exemplo, no Dying Light, Shadow of Mordor, um pouquinho, alguns minutos em cada um, fechamos e olhamos o resultado que deu no programa chamado Real Tempo, que mostra a temperatura de cada um dos núcleos. E no Prime 95, nós instalamos o Prime 95, fizemos o teste chamado Blend. A gente não fez o Small nem o Large, a gente fez o Blend, que é o que menos esquenta dentro do Prime, tá? E o Prime a gente fez apenas por 5 minutos. A gente colocou o Prime para começar, que o Prime, não sei se vocês sabem, mas quanto mais tempo você deixar, mais quente ele vai ficando, entendeu? Então, mais quente, mais quente, mais quente, mais quente. Deixar 15 minutos, cara, tipo, vai chegar a 100 graus, praticamente, entendeu? É, praticamente todos os CPU Cus vão chegar a isso. É, então cuidem, cuidem isso, tá? Porque a gente, porque o que a gente quis fazer, tá? Primeiramente eu vou passar a opinião que a gente teve. Em jogos, eu acho que é o foco de 99,9% das pessoas que estão assistindo aqui, isso e querem saber o desempenho de jogos, mas a gente fez no Prime, cara, para simular realmente uma coisa totalmente fora do padrão. O Prime 95 mesmo, ficando apenas 5 minutos no teste de Blend, ele extrapola todas as barreiras dos jogos, tá? Vocês vão ver já os resultados, vocês vão poder comparar e vocês vão falar, ah, por que não botaram o Prime meia hora ou uma hora? Porque não tem lógica, você tá entendendo? Não tem lógica que a gente ficar forçando uma coisa e batendo numa técnica que não tem necessidade. O teste em estoque, né, foi feito em estoque, conforme o nome diz, e o do overclock a gente colocou o V-Core 1.2 e colocamos o clock em 4.2 GHz, que é um clock baixo para um 4690K, porque ele já é... 3.6? Ele é 3.5 e com o Turbo Boost ele vai para 3.9. A gente sabe que ali é um ganho de apenas 300 MHz, mas o que vocês tem que ter em mente é que, esse aqui é o nosso processador, o que vocês tem que ter em mente é que nós vamos fazer testes de diversos CPUs Coolers, cara, daqui a pouco eles vão estar recebendo, esse aqui é um CPU cooler, só para você ter uma ideia de 110 reais, mais ou menos a base de preço dele, nós vamos receber CPU coolers mais baratos, então não adianta a gente fazer um teste com 4.6, 4.4, V-Core 1.4, V-Core sei lá, quanto? E daqui a pouco esses CPUs todos vão reprovar nos nossos testes, então na verdade a gente quis ali uma medida aceitável, uma medida bacana e para passar para vocês essas informações, você de casa decidir qual vocês vão querer comprar. Isso aí. Era isso, Jovem? E o ambiente, a temperatura do ar de 23 graus sempre, todos os mesmos testes, tá? Vai ser sempre essa mesma temperatura ambiente. Gabinete fechado, as duas tampas laterais, tudo fechadinho, conforme, simulando bem uma máquina que você teria na sua casa, entendeu? Nada de tipo, ah, sem a tampa lateral, com o ventilador ligado, o cu não sei o quê, não tem um monte de frescura. Conforme o CPU cooler vem de fábrica também. Isso, o CPU cooler conforme vem de fábrica. A pasta térmica foi usada aqui, vem com ele. Todos os testes de CPU cooler vão ser com as pastas térmicas que vem junto com o CPU cooler. Quando for alguma pasta térmica específica, nós falaremos, ok? Isso aí. Se não, se a gente não falar nada, é o teste da pasta térmica que vem junto, ok? Isso aí. Vamos lá então, primeiramente, o cooler box, que vocês podem ver aí, vamos comprar com o cooler box, que esse é o nosso primeiro CPU cooler que temos, né? Em jogos, o Hyper T4 ficou 58.75 e o box em jogos 71.75. Então, são 13 graus a menos. Diminuiu 13 graus no seu processador em jogos. 13 graus é um número bem interessante. É um número bem interessante. 13 graus a menos. Bastante coisa, né? E outra coisa, né, cara? A gente nunca vai setar a velocidade do fã diferente. Então, vai ficar sempre com a velocidade do fã de fábrica, tá? Depois eu vou falar do ruído dele. Tá? No prime ficou 72 graus o Hyper T4 e o box 100 graus. Então, já deu fail. Falhou. Errou. Então, não tem como... Então, só pra ter uma ideia, cara, o cooler box no prime 95, cara, se tu colocar o teste blend, que é o que menos esquenta, ele extrapola os 100 graus e dá fail. Reprova o teste. Ele começa a diminuir o clock do processador pra não ter que reiniciar ou queimar ou algo do tipo, entendeu? Então, tipo, só pra ficar bem claro que o prime, realmente, ele é um teste totalmente de fora. Quanto que deu? 72 graus? 72 graus. 72 graus. São 14 a mais do que jogos, né? Comparando esse tipo. Ah, sim, sim, sim. São 14 graus a mais do que jogos e no box fica de 72 pra 100 graus, que elas são 28 graus de diferença. Então, tipo, só pra você ter uma basezinha que... Às vezes, se você colocar um CPUzinho cooler, você colocar um CPU cooler ali de 100 reais, 110 reais, vai te dar um bom ganho de desempenho. É, diminuiu 13 graus em jogos. Já em estoque, é muito bacana, cara. É bem legal. Com o overclock, a gente fez ali em jogos, ficou 59.75, aumentou 1 grau. 1 grau apenas do que o estoque? E no prime, agora, isso já é uma diferença. Já foi pra 82 graus, ponto 75. Então, já aumentou 10 graus em relação ao estoque. No mesmo tempo, em 5 minutos, tudo igual. E o box deu fail também nos dois casos de overclock. É, o overclock no... Não serve pra cooler box, né? O overclock nos dois casos não chegou a ficar legal. Então, vocês já podem ver que vale a pena. Um CPU coolerzinho daqui a pouco não precisa ser de início. Pode comprar com o box primeiramente, mas depois aí sobrou 100 reais, 110 reais. Você mesmo pode comprar na sua casa e botar. Uma coisa que vale lembrar é o seguinte, cara. O CPU cooler não é só pra quem vai fazer overclock ou outro tipo, cara. Tipo assim, eu curto CPU cooler a ar e geralmente eu uso meus postulores em estoque. Eu acho bonito, eu acho legal esteticamente. A temperatura fica legal, o ruído é nulo na grande maioria dos casos. Como esse aqui, cara. Tentei colar o ouvido do lado do gabinete e eu não escutei nada. Tá? Então tipo... Eu não tenho uma máquina, um decibelímetro, uma parada do tipo assim, pra ver o volume, tá? Mas eu vou comentar. Os que encheam o saco, eu já posso te aguentar que os watercoolers geralmente dão um barulho às vezes chato. Alguns incomodam. Alguns dão um barulho bem chato. Esse aqui, eu posso afirmar pra vocês aí de casa que em momento algum ele deu ruído, tá ligado? Pelo menos que desse pra mim ficar... Se bem que o cartinho testado é noite, né? Quando não tem nada. É. Mas igual, cara, aqui com a loja totalmente silenciosa, ó. Não tem nada, não tem nenhum barulho. Tá? Com a loja totalmente silenciosa, ele não me incomodou em momento algum, cara, tá? Então só pra deixar isso bem claro pra vocês, tá? Vale lembrar que a gente nem trabalha com esse CPU Cooler, né? Eu nem precisaria estar fazendo isso. Eu fiz porque eu pedi pra Cooler Master. A Cooler Master mandou uns 20 CPUs Coolers, tá? E eu vou fazer de todos eles pra vocês aí de casa mesmo, eu não trabalhando. É, até porque... Esse aqui até tem pra comprar. Tem vários outros CPUs Coolers que a gente tem aqui atrás. Que na verdade nem tem pra comprar nesse momento dentro do Brasil. É. Que nós vamos fazer igual o teste pra você tirar a base de comparação. E é uma coisa bacana aí, daqui a pouco você comprar uma máquina com... Na chip art, com Cooler Box, ou comprar em alguma outra loja com Cooler Box. Você mesmo pode comprar em alguma outra loja e ele é avulso. Fazer a instalação, como já temos o guia de instalação. Olha o nosso guia, você mesmo vai conseguir instalar. Que é uma instalação super prática e bem simples. A gente faz sempre... Muito rápido, muito fácil. Fizemos o guia de instalação Intel e AMD. Então qual for essa plataforma você conseguir instalar. E o manual, totalmente auto-explicativo. Olhando o manual você já consegue fazer a instalação. Mas Jonathan, qual que é o custo-benefício disso? Vocês tem como me falar se é bom, se não é bom. Porque às vezes por pouco 110 reais é ruim, por pouco 110 reais é bom. O que a gente fez, como a gente calculou o custo-benefício, a gente fez assim. Pegamos em jogos, tá? Pegamos a temperatura desse CPU Cooler em jogos. Coloca na tela se você lembrar na edição. Isso. Vou colocar na tela. Ficou 58,75 a temperatura deles em jogos. E os Cooler Box 71,75. Então isso é uma diferença de 13 graus, tá? A gente pegou o custo dele, que é 110 reais hoje, e dividimos por 13. Que foi a diferença de temperatura do box pro CPU Cooler em questão em jogos. Em jogos. Foi 13 graus de diferença. Então a gente dividiu os 110, que seria o custo médio dele hoje, por 13. que deu 8,46 reais por grau de temperatura que vai ser diminuído no seu processador. Resumindo, né? Cada grau que diminuiu no seu processador, você pagou 8,46 reais. E o pessoal falou assim, mas 8 reais é caro, né? 1 grau, 2 graus. Deu 13 graus ainda, na verdade. O valor dele é 110 reais. Só que tem que passar o seguinte, cara. Já teve alguns outros que eu tava vendo ali por cima, que passa de 30 reais por grau. É. Então... Então só pra vocês terem uma base, porque agora o que a gente vai fazer? Esse... O Hyper T4 foi... O Hyper T4 foi o que a gente começou. A gente vai fazer depois o Shigmatec e o Gaia 2. O Gaia 2. E depois a gente vai pegar toda essa gama. Tem o Hyper TX3. É, o pessoal tava pedindo bastante o Hyper 103 também, né? Aqui tem o Hyper TX3, nós temos o Hyper TX3. Depois tem qual que é o outro? O 103. O 103. O 103. Temos diversos. A gente tem diversos CPUs Coolers, cara. A gente vai repetir isso aqui com todos os CPUs Coolers que nós temos aqui na nossa... Disposição. Na nossa disposição. E nós vamos mostrar pra você aí de casa. E vai ficar a seu critério e você escolher. Porque, novamente, cara, eu nem trabalho. Com 99% desses CPUs, eu nem trabalho. E eu vou fazer igual pra mostrar pra vocês, entendeu, cara? Pra ver qual que é o mais interessante ou não. Eu acho que é um custo-benefício bem interessante. Eu acho que é um investimento bem válido. Porque tem benefícios, cara. Mesmo que tu não for fazer Overflow, tem benefícios de tu deixar a temperatura mais baixa. Menos ruído. Menos ruído, aumentar a vida útil do teu computador. Daqui a pouco você vai ficar 2, 3, 4, 5 anos com esse computador. A limpeza dele é extremamente fácil. Porque tu vai tirar ele ali, passar um pincelzinho seco, um pincelzinho, zero bala ali. Assopra um pouquinho, passa um pincelzinho, assopra um pouquinho. Sabe, tu não precisa... Só tirar poeira, né? Tô falando aqui, tá ligado? Tô falando aqui de ferramenta, né? Pegando o cenário que o cara vai tirar com a mão ali, dar uma assoprada, passar um pincelzinho e pronto. Não tem ferramentas pra limpar e tudo mais. Mas, cara, é super simples de tu manter a manutenção de um produto como esse, cara. Entendeu? Mas eu acho que era isso aí, né? Era isso aí, rapaz. A estreia foi isso. O próximo que a gente vai fazer vai ser o Gaia. Onde a gente já não vai explicar mais metodologias e vai ficar muito mais rápido com isso. Vai ficar bem rápido porque eu vou mostrar os resultados e fazer comparação com o Box. Sempre vamos usar como base o Box, né? Daqui a pouco assistir algum do mesmo custo dele a gente bota junto na comparação pra vocês verem qual que valeria mais a pena. É. Mas eu acho que era isso aí. Só pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desses nossos testes. Tava todo mundo pedindo bastante. Acho que é em dúvida, né? E o que vocês acharam dessa nossa metodologia? Se tu quiser deixar alguma dica e tal, ainda dá tempo de trocar, né? Dá, dá tempo de trocar. Dá tempo de dar uma melhorada. É, vocês podem dar mais umas sugestões. Porque sempre que for com sugestões construtivas a gente avalia e vê se tem fundamento fazer. A gente faz pra melhorar pra vocês também. Acho que era mesmo isso aí. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal aí embaixo pra não perder nenhum vídeo. E deixe aí também nos comentários quais CPUs que vocês querem que a gente faça primeiro. Colabore com os nossos testes, com dicas, sugestões. Ah, tem uma dúvida de tal ou outra coisa. Tal placa é melhor que tal placa. Deixe também que a gente precisa de dicas de vocês pra fazer os testes que vão lhes ajudar. Não adianta a gente ficar às vezes batendo cabeça fazendo teste que o pessoal não dá muita bola. Então vocês também nos ajudam com essas informações, tá? É isso aí então, né? Muito obrigado. Seu like é muito importante. Valeu! Foi! Valeu!